Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu te vejo hoje, eu não vou passar Eu não quero, eu não vou passar A sua mãe deixa se ver com a minha cabeça Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu adoro,君, eu Eu adoro, eu adoro, eu adoro Hoje eu adoro, eu adoro É um prazer de ver com você, não é o que eu não sei. Eu não sou um prazer em mim, mas eu não sei como se você não. Eu vou te dar um prazer em mim. Eu vou te dar um prazer em mim. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL